Maravilhoso. Tem algum crente aqui? Você é crente? Bebendo. Crente velho da porra, viu? Bebendo, crente velho. Você é dinheiro dos fiel, garanto. Não posso dizer o que? Que igreja que você é? Não vai falar, não vai falar. Crente enxugando, rapaz. Não digo uma coisa, eu tenho uma dúvida. Sua esposa também é crente? A senhora não é crente, não? Só ele é crente? É. Crente lambicu. Uma curiosidade. Oi? Crente? Não, trans é igual. Não, igual não trans. Não. Crente não transa igual nós transa, não. Cês não xingam igual nós xingam, não. Não xinga nada. Porra, cê vai cometer a mulher que não vai. Já xingam como uma mulher como. Vai, desordeira. Não, velho. Toma, Jezebel. Toma, Jezebel. Ô, cara. Não. Nem é desviado, Jezebel. Não é nóis. Nós é da putaria. Toma. Não, eu pergunto isso porque tem um amigo meu. O Jardim é crente. Vai dar problema essa piada? Porque o Jardim é de verdade. Ele mora no Mato Grosso. Jardim. Não, deixa ligado que se foda. Se você não quiser problema, não faça merda. Fumo pra um cabaré lá em Mato Grosso. Jardim crente. Crente. Não, e era todo certinho e tal. E ele tava dirigindo comigo lá. E ele tava trampando comigo. Ele bem assim. Ô, será? Vamos pra cá? Vamos pro hotel depois do show? Eu falei, não. Vamos beber e vamos noitadentos. Beleza. Se embriaguemos, o bar fechou. Onde ele tem um lugar pra tomar depois das duas da manhã? Só cabaré. Vamos, Jardim. Ele falou, vamos, mas eu não vou nem entrar. Cheguei na minha porta, Jardim. Eu vou só tomar uma água. Entra eu e Jardim. Dentro do cabaré. Juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Isso eu não tô mentindo. Eu juro pra vocês. Meu público. Eu não encontro na igreja. Eu perguntei quantos crente tem um. Meu público é totalmente desviado. Meu público é o quê? Viado, sapatão. Quenga. Quenga, puta, bicheiro. Agiota. Meu público é esse. Juro pra vocês. Eu entrei no cabaré. Eu entrei no cabaré. Peguei a ficha. Que eu entrei dentro do cabaré. Uma puta. Não acredito. Porra, será? Eu falei, você gosta do meu trampo? Ela, não. Eu falei, como é que você me conhece? Ela falou, meu marido lhe ama. Eu falei, tu tem marido? Ela falou, tem. Vou ligar pra ele agora. Ela ligou. Ela ligou pro marido. Chamada de vídeo. Aqui. Adivinha quem tá aqui? O moço. Olha, viu? Que tá aqui. O marido dela. Será? Aí eu, oi, cara. Tudo bem? Aí o cara, que massa, véi. Vai comer minha mulher. Aí eu, vou, não. Aí o cara, vai, será? Como que ela é massa? E eu, não, cara. Ele falou, vai, amor. Faz analgiratório com ele. Faz aquilo. Dá um cu rodando. Dá um cu rodando. Irmão, que relação é essa? E o cara, depois você me fala como é que foi. Eu falo, eu vou passar uns do essa. Fui pro quarto. Como ia casada. Voltei. Tá o jardim. Crente. No meio de uma confusão. Da misera. Três putas em volta do jardim. O segurança. E uma véia que vendia bala lá fora. Eu não sei de onde essa véia apareceu. É, vendia bala. E tá lá. Filha da puta, só que não cheguei. O jardim, pai de família, crente. O que que tá acontecendo, minha puta? Esse cara é o filho da puta. Eu falei, não, moça. Só calma. E o jardim no meio, todo pressionado. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela. Esse cara é um mau gente. Comeu meu cu e botou eu pra chupar. Falei, rápido. Eu falei, não Ai, é pesado até pra mim Você comeu o cu da pessoa, ok Mas o cabra tem que ser ruim Comer e botar pra chupar depois Rapaz Eu falei Eu falei, Jardim, você não tem cara disso não, Jardim E a puta, é, ele não quer pagar Eu falei, Jardim Ele falou, não, senhora, eu não comi Ela falou, comeu, Jardim A moça tá falando, não, eu não comi, senhora E ele jogou um negócio que eu não tinha como Eu argumentar com Jardim Porque ele jogou, senhora, eu não posso mentir Eu sou crente Eu falei, o que que tá acontecendo? A moça Aí o Jardim, acalmei todo mundo O Jardim falou, será? Seguinte Falei, moça, quanto é seu programa? Era 150 Mas ele queria o cu E o que aconteceu? Ele falou, 150 Eu dava pra ele Mas, pelo que o meu cu É 200 Porque é 50 de cu Eu falei, qual é o problema? Ele falou, ele só comeu o cu E ele só me deu 50 Eu falei, o miserável é um gênio Jardim, mano Jardim, mano